Não, esse não é mais um vídeo sobre os vazamentos do Separate Ways, até porque isso você já deve ter visto em outros canais. Aqui eu vou te mostrar todas as pistas do Separate Ways na campanha do Leon, ou seja, qual o caminho que a Aida deve percorrer. Além disso, também vou te falar se o Luiz Cera vai estar na campanha, e se a DLC chega ainda esse ano. Tudo isso e muito mais agora! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Coliseu Digital. Então já respondendo à última questão, sim, a DLC deve chegar ainda esse ano, provavelmente mais para o final do ano. Isso porque a produção do Separate Ways começou ainda durante o desenvolvimento do R4 Remake, diferente do que rolou com Shadow of Rose do Resident Evil Village, que só começou a ser planejado depois do lançamento do jogo. Então pode ficar tranquilo que esse ano ainda tem mais Resident Evil 4. Mas voltando para o Separate Ways, vem comigo que eu vou te mostrar que existem várias pistas do caminho da Aida espalhadas na campanha do Leon. E para não ficar uma coisa muito solta, vamos imaginar uma introdução. O jogo deve começar com um flashback do Luiz entrando em contato com a Aida, para marcar um ponto de encontro na vila, já que de toda a região de Valdelobos, a vila é o lugar mais desprotegido. Talvez essa cena mostre o Luiz tentando roubar o âmbar e não conseguindo, mas mesmo assim ele vai para a vila para tentar escapar dos Lus Iluminados, na esperança de ganhar a Aida na Lábia. Uma outra coisa que o Luiz disse nas suas anotações é que o Saddler parecia que já estava desconfiado dele. Então muito provavelmente o Saddler deve ter mandado o Bitores capturar o Luiz na vila e manter ele vivo, porque ele ainda era uma peça-chave no plano do Saddler. Por isso que o Leon encontra o Luiz ainda vivo amarrado dentro do saco. Mas voltando para a Aida, como a gente já sabe, a missão dela no remake é conseguir a amostra de Las Plagas com o Luiz. Então como eu acabei de falar, o objetivo dela é justamente encontrar o Luiz, já que ele não apareceu num lugar marcado, por isso ela deve começar a procurar ele pela vila. E como no Separate Ways original, a Aida deve começar a campanha dela no centro da vila. E assim como no jogo original, ela deve fazer as coisas na surdina, tanto para os ganados quanto para o Leon não vê ela, pelo menos não a princípio. Então para não ser vista, a Aida deve passar pelos telhados das casas. E vendo que o Leon está enrolado com os ganados, ela deve usar o hookshot para passar pelo telhado da casinha dos Lous Iluminados e correr até a igreja para acionar o sino. E como prova de que isso pode acontecer, se liga na física dos telhados. Ou seja, isso aqui já está pronto para andar por cima deles, só está faltando a Aida. Continuando da igreja, lá a Aida deve achar alguma pista do Luiz preso na cabana. E com isso, ela vai ir para o lago pegar um barquinho para encontrar ele. Só que nesse ponto da história, o Leon já encontrou Luiz antes dela. E como a gente já sabe, eles foram parar lá na fábrica. Então quando a Aida chega na cabana, ela não encontra nenhuma pista do paradeiro do Luiz. E por isso, ela decide ir para a casa do Bitores Mendes, que é o manda-chuva da vila. Lá, provavelmente, vai ter alguma pista do Luiz. Por esse motivo, a Aida volta para a casa do Bitores. E aqui, eu tenho um indício do caminho que ela vai fazer para voltar para o centro da vila. Se liga que existe um caminho alternativo no trecho que a pedra explode e que está muito bem trabalhado. E que dá exatamente no Lakeside Settlement, onde o Luiz fica preso. Só que aqui, a Aida deve fazer esse caminho ao contrário, no sentido da vila. Na casa do Bitores Mendes, ela deve achar algum indício de que o Luiz está preso na fábrica. E em algum momento, vai acontecer aquela cena dela salvando o Leon de novo, atirando no Bitores pela janela. E como no original, logo depois disso, a Aida deve ser capturada e deve parar em um dos altares de sacrifício. Só que esse altar de sacrifício, provavelmente, deve ficar num lugar totalmente novo. E eu acredito que deve ser perto do vale. Porque, reparem que no vale, existem essas plataformas no alto, que também possuem física. E, inclusive, existe um caminho inacabado aqui, que poderia ser o caminho desse altar de sacrifício. O que faria sentido para a narrativa, já que do vale, a Aida poderia ir na fábrica procurar pelo Luiz. E lá, ela ia encontrar algum bilhete ou alguma coisa do tipo, dizendo que ele vai estar na cabana da invasão à noite, esperando por ela. Daí, a Aida segue em direção à cabana. E é por isso que a gente vê essa cena da Aida encontrando o Luiz à noite. E adivinha? O caminho por onde eles saem da cutscene, também existe na gameplay do Leon. Saca só. E daqui, eu acredito que eles vão para o castelo. Só que por um caminho diferente. Inclusive, partes desse caminho já apareceram na campanha do Leon. Uma dessas partes é aqui, logo antes da luta contra as Bellas Sisters. Que eu tenho certeza que a Aida e o Luiz devem enfrentar um El Gigante aqui nessa arena. Porque, na moral, fala sério se isso daqui não é uma arena de chefe. E olha o que é mais louco. Depois dessa arena, existe um caminho no mapa, indicando uma passagem alternativa para entrar no castelo. Não só no mapa, como na gameplay também. Logo antes do galpão do Vittores Mendes, onde dá para ver essa ponte, que é exatamente a mesma ponte do mapa. E como eu disse, o Luiz e a Aida devem chegar no castelo por uma entrada diferente. Provavelmente por uma entrada subterrânea, talvez uma passagem pelas minas ou pelos esgotos, ou por essa plataforma na muralha, já que a Aida tem um hookshot, então ela pode atirar o gancho e subir por aqui. Diferente da vila, no castelo não tem muitas pistas de qual vai ser o trajeto exato da Aida. O que dá para dizer é que a dupla com certeza vai se separar, já que a gente não vê eles juntos hora nenhuma na campanha do Leon. E para explicar isso, eu acredito que o Luiz vai dar uma pista falsa para a Aida sobre o Umbar, enquanto ele vai buscar os medicamentos da Ashley e do Leon. E talvez até seja por isso que no capítulo 9, ele diz que fez besteira e está encrencado. E ainda sobre essa cena, eu diria que provavelmente o Umbar e os medicamentos estavam guardados na sala do trono. Porque durante essa conversa, o Luiz diz que ele está no salão do baile, que é logo depois da sala do trono. E pela lógica, esse seria o lugar mais seguro do castelo para guardar o Umbar, não é verdade? E aí eu te pergunto, será que a gente vai jogar com o Luiz nesse trecho do jogo? E ainda digo mais, será que o Luiz tem alguma relação com a destruição do salão de festas? Me diz aí o que você acha. Enquanto você digita, vamos voltar lá na Aida. Como eu já disse, no castelo não dá para saber o trajeto exato da Aida. Mas dá para supor, enquanto o Luiz vai atrás do Umbar, a Aida deve seguir a pista falsa dele. E é muito provável que ela passe por alguns trechos do lado de fora, seja nas muralhas ou nos jardins do castelo. E eu não estou tirando isso do sovaco. Tem algumas pistas que indicam que isso vai acontecer. A primeira é quando o Leon e a Ashley chegam no castelo e alguém eleva a ponte, porque essa cena dá a entender que tem alguém olhando de cima, os dois lá embaixo. E inclusive, faz total sentido a Aida elevar a ponte para ajudar o Leon, já que assim ele não vai ser perseguido pelos ganados da vila. A segunda pista está na cena de revelação da Aida para o Leon. Repara que no final dessa cena, ela sai pela janela, que dá exatamente ou na muralha ou no jardim do castelo. Dependendo só de onde ela vai escolher ir. E a terceira pista acontece mais para frente na história, onde a Aida está de novo nas muralhas, já que essa cena se passa exatamente aqui na torre do canhão. E já que estamos aqui, eu chutaria que em algum momento, a Aida vai passar por onde o Verdugo passou carregando a Ashley. Mas esse é só um palpite mesmo. E sobre o Verdugo, com certeza em algum momento, que eu ainda não consegui encaixar, a Aida vai enfrentar o outro Verdugo que ficou faltando na campanha do Leon. Outra coisa que me chamou a atenção foram essas passagens secretas no teto da galeria de arte. Nesse caso aqui, elas servem para os ganados caírem durante o combate do Leon. Mas pode ser que em outros lugares, a Aida use outras passagens como essa para acessar lugares que o Leon ainda não foi. E por falar em passagens secretas, se liga nessa porta disfarçada dentro da biblioteca, que talvez também seja uma passagem secreta. Vai saber. E pra finalizar o trecho do castelo, existe essa salinha antes da luta contra as primeiras armaduras que tá com uma janela aberta e que eu suspeito muito que possa ser mais um rastro da Aida. Agora, tem duas coisas que eu não consigo responder de jeito nenhum e talvez você saiba. A primeira é, como que a Aida chegou nessa lancha que eles usam pra ir pra ilha? Será que foi pelo mesmo caminho que o Leon? Ou será que tem algum outro caminho que passou batido? E a segunda é, será que você já curtiu esse vídeo e se inscreveu no canal? Se ainda não, então não perde tempo e se inscreve logo. Obrigado, galera, pela inscrição de vocês. Tamo junto. Por fim, na ilha, lugares pra Aida explorar é o que não falta. Como a gente pode ver na cutscene da lancha, a Aida sobe com o hookshot pouca coisa antes do Leon. Por quê? Repara que o cenário no fundo é exatamente o mesmo, o que me leva a crer que a Aida deve começar o trecho da ilha mais ou menos por aqui, no segundo andar do cais. Daí pra onde ela vai seguir, aí já é um mistério. Talvez ela pode usar o hookshot nesse beco mais pra frente e ir pra uma região diferente da ilha que o Leon não passou. Como, por exemplo, toda essa área do mapa que se parece com uma doca. Lembrando que no último vazamento que a gente teve aí, o Dataminer apontou que existe um mapa no Mercenaries chamado Docas. Então é bem provável que a Aida passe por aqui. Um outro lugar que ela deve passar seria toda essa estrutura que a gente passa fugindo com Jet Ski. Por quê? Repara como que ela é toda detalhada, cheia das plataformas e tem muita cara de ser um cenário explorável. Como o Leon não andou por aqui, pode ser que isso tenha sido feito pra campanha da Aida. Fora que faria muito sentido ela passar por aqui e encontrar o Jet Ski pra depois dar as chaves pro Leon. E na ilha, eu acredito que além de ir atrás do âmbar, a Aida deve ter a missão de espalhar os explosivos pela ilha. Por quê? Pelo menos no Separate Ways original é ela quem aciona as explosões no final do jogo. Então é bem provável que ela faça isso também no Remake. Outro lugar que é certo que ela vai passar é no Salão do Santuário. Mas diferente do Leon, ela deve vir por um outro caminho. Ou dessa porta que vem do Laboratório do Luz, ou de uma outra porta do segundo andar que a gente não consegue ver porque tá tudo destruído. E como vocês sabem, a Aida vai enfrentar o Saddler nesse salão porque como eu acabei de falar, tá tudo destruído por aqui o que indica uma batalha insana entre eles. E se você quer saber como eu realmente acho que o jogo vai terminar, então você precisa assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Então, te vejo no próximo vídeo. Fui!